Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Na manhã desta segunda-feira, 21 de setembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado o contrato com a empresa I9 Engenharia, que fará a reforma do telhado do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues. A reforma emergencial da cobertura do prédio tem o valor de R$ 1.061.914,50 e deve iniciar seis dias após a data de publicação. O perfil da escola em uma rede social comemorou a publicação, que há muito era esperada pela comunidade escolar.